Olá meus amores, sentiu saudade da Lili? Pois é, sentiu saudade dos meus vídeos de maquiagem? Então esse é o primeiro vídeo do cantinho de maquiagem gravado com a nova iluminação Porque eu já tenho vídeo de maquiagem pra vocês aí que eu fiz durante o dia Então esse aqui é especialmente, tá? Para a minha amiga linda que tá se formando e me pediu pra fazer essa maquiagem pra ela Porque ela viu eu maquiada assim no dia do meu aniversário e ela amou, tá? E ela pediu pra eu fazer, me implorou, me ligou, mandou pelo zap Então hoje eu vim gravar especialmente pra ela, tá? E a maquiagem, gente, é essa aqui, ó Um neutro com toquezinho, tá? Esse bocão vermelho Eu sei que vocês adoram me ver de bocão vermelho, tá? E o batom usado foi esse Lipi Gosh da Ruby Rose Ele tem um gostinho de framboesa E ele é bem vermelho Mas o batom que eu usei no dia não foi esse Eu usei um batom vermelho, mas não foi esse Foi esse aqui da Fenza Tá, meninas? Então é isso aí Estou dando pra vocês um tutorial dessa maqui Espero que vocês gostem E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, meninas. Beijinho, fiquem com Deus. Bye, bye.